Se você tem um medo excessivo da crítica, da humilhação, da rejeição, se você já se pegou evitando oportunidades profissionais, evitando exposição, evitando contato, evitando intimidade, porque você teme que isso pode ser profundamente traumático, que as pessoas necessariamente falarão algo grave a seu respeito ou lhe causarão algum dano emocional, por favor, preste muita atenção nesse vídeo, sobretudo as informações que eu vou compartilhar no final do vídeo, com orientações práticas para você aplicar na sua vida. O transtorno de personalidade evitativa, como todo transtorno da personalidade, é um padrão amplo, é um padrão persistente, que vai afetar diferentes áreas da vida da pessoa. Então, eu vou falar aqui de forma bem simples, e aos cientificamente corretos que me acompanham aqui, eu não estou reproduzindo ipsis literis as definições do DSM, eu estou ciente disso. Eu estou partindo do princípio que me assistem pessoas que não são da área da saúde, pessoas que podem ter essas características, e eu quero simplificar essas informações a elas. Então, é apenas isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vamos imaginar, então, a ansiedade social, apenas para ter um ponto de partida aqui. O que é a ansiedade social? É quando a pessoa vai fazer algo novo, vai fazer algo diferente, ou vai fazer uma situação muito específica, ela tem uma elevação muito grande da ansiedade, e ela adota, tende a adotar, uma postura evitativa. Então, a pessoa segue a sua vida normalmente, aí um belo dia ela tem que se apresentar, tem que apresentar um trabalho na faculdade, tem que dar uma palestra no trabalho, tem que coordenar alguma coisa, isso causa uma ansiedade muito grande nela, ela acha que ela não é capaz, ela se sente insegura, e ela vai fugir dessa situação. Esse é o exemplo clássico da ansiedade social. Tem algumas pessoas que têm ansiedade social muito específica a outras situações. Então, elas seguem a vida quase que normalmente, claro, com uma certa tendência a ter ansiedade também, sintomas de ansiedade em outros momentos, mas elas vão evitar, especialmente, por exemplo, comer em público, ou vão evitar locais muito cheios, com muitas pessoas, vão evitar encontros afetivos, enfim, a pessoa pode ter uma especificidade de alguma área nesse sentido. A personalidade evitativa, ela lembra um pouco esse modo de agir, com a diferença que ela é um padrão geral. Então, quase que o mesmo desconforto que a pessoa com ansiedade social vai ter de falar em público, vai ter de um encontro, vai ter de comer em locais, com um certo padrão, assim, aquisitivo e tudo, a pessoa com a personalidade evitativa vai ter esse desconforto o tempo todo. Ela está sempre partindo do princípio que se tem alguém avaliando ela, ela está sendo ridicularizada, e ela tem que fugir. É evidente que pessoas que sofreram bullying, sofreram discriminação, tiveram episódios traumáticos, tem uma propensão aumentada, mas não necessariamente. Então, não há uma relação direta entre histórico de bullying e personalidade evitativa, ainda que o histórico do bullying seja um dos fatores de risco. Mas, então, o que a gente está entendendo é se a pessoa tem uma personalidade evitativa, ela está guiando a sua vida, ela está agindo de modo excessivamente preventivo, com base em pensamentos que não são reais. E esse é o problema. Então, essa é a orientação que eu queria dar para você. Se você adota hoje uma postura muito evitativa de fugir de intimidade, fugir de relacionamento, fugir de amizade, não se expor, não divulgar seu trabalho, não fazer coisas novas, não buscar pessoas, não fazer nada, provavelmente, esse medo excessivo, ele está paralisando a sua vida, ele está criando prejuízos emocionais para você. Então, a minha recomendação principal para você é que você apenas considere questionar esses pensamentos. Se um pensamento faz você fugir de uma experiência que poderia ser agradável apenas porque você acha que vai ser extremamente traumático, questione esse pensamento. Como os terapeutas cognitivos comportamentais, a gente costuma falar, questione a veracidade desse pensamento. Se pergunte, além desse pensamento, quais outras possibilidades existem. E caso esse pensamento esteja certo, qual é a pior coisa que pode acontecer? Então, eu estou fugindo, por exemplo, de divulgar o meu trabalho, porque eu temo que algo muito grave pode acontecer. Ok, mas se isso acontecer, se eu postar um vídeo na internet e as pessoas falarem mal de mim, se eu começar a divulgar meu trabalho no Instagram e as pessoas falarem mal de mim, sabe? Se eu sair para conhecer alguém e algo der errado e a pessoa não gostar de mim, a pessoa me achar feia, a pessoa me achar estranha, a pessoa não gostar do meu assunto, não gostar da minha conversa, qual é a pior coisa que pode acontecer? Tente pensar sobre isso de forma bem realista, com um enfrentamento mesmo. E avalie depois o custo de você seguir com a postura evitativa comparado ao custo de se expor gradativamente. Então, ok, vamos supor então que o mundo seja extremamente hostil, todas as pessoas são desrespeitosas, eu sou inadequado e eu preciso me esconder delas para não receber crítica. Isso realmente é bom para mim? Isso me faz bem? É essa a vida que eu quero ter? Bom, se for, ótimo. Está tudo bem. Todo mundo é livre para seguir a sua vida como quiser. Mas, será mesmo que é necessário agir assim? Será que não existem outras possibilidades? Será que não é melhor uma postura com mais enfrentamento, experimentando novas sensações e possibilidades? Então, essa é a minha recomendação. Claro, se você não conseguir corrigir esse pensamento sozinho, não conseguir mudar o seu comportamento, busque suporte profissional. Eu teria o maior prazer em lhe auxiliar caso eu encontre um horário disponível. Você pode preencher o meu formulário de lista de espera no link que vai ficar aqui na descrição. Mas, independentemente de qualquer coisa, questione esses pensamentos. Se o pensamento faz você evitar muitas situações que racionalmente seriam importantes para você, questione eles. Parta do princípio que a vida pode ser melhor explorada, melhor aproveitada e cabe unicamente a você testar novos comportamentos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.